Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Eu sou Rodolfo Világio, percussionista da Sinfônica de Campinas. Nesse projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje, teremos Crônica do Backstage Artístico em Tempos de Quarentena, com Adrian Zambrano. Curta o nosso canal e compartilhe também. Olá, meu nome é Adrian Zambrano. Eu estou fazendo esse vídeo aqui por causa do edital da prefeitura, que quer apoiar os artistas e as pessoas envolvidas no meio artístico através de um incentivo em dinheiro, né? Que é uma realidade, a gente está precisando agora, não é mentira. Embora eu não seja artista, eu trabalho no meio artístico, né? Então, assim, querendo ou não, eu posso me considerar algum tipo de artista, né? Já que é, bom, meu trabalho é transmitir aquilo para públicos em massa, né? Mas já já eu chego lá, né? Eu sou bastante nervoso porque normalmente eu sou a pessoa que fica atrás de tudo, né? Um deles, não sou o diretor daquilo, né? Não sou quem coordena tudo, mas sou uma das pessoas que fazem parte da engrenagem, né? Enfim, eu tive que fazer uma cola porque não é uma coisa comum para mim ter que fazer esse tipo de interação, né? Com outras pessoas. Estou bastante nervoso, não posso mentir, não. Enfim, vamos lá. Aqui na cola eu queria falar um pouco do meu projeto, né? Então, dos objetivos de meu projeto, o que eu quero, né? Fazer com ele. Eu, na época, quando fiquei sabendo dessa proposta do edital, eu nunca tinha feito um edital. Eu já participei em projetos de editais, mas em que sentido? Mas na parte, o projeto já foi aprovado, o artista plástico, o artista músico, o que for, ganhou um edital, aí já tem a verba e já está executando o projeto, né? Então, exposições do Sesc, várias, shows do Sesc, vários, licitações da prefeitura, várias participei, mas não de eu me inscrever, né? Eu quero deixar isso claro. Eu nunca me inscrevi. Eu fui contratado, depois de, sei lá, quem ganhou aquilo, me contratou para fazer parte disso, né? Então, assim, não sei porque eu toquei esse ponto agora, mas sei lá. Aí, meus objetivos é criar canais de comunicação para apresentar todos os tipos de artistas que existem na nossa cidade através de talk shows gravados e produzidos na minha casa, né? Porque não tem outro lugar. Poderia ter, futuramente. Por que não? A gente conhece bastante pessoas no meio, então não é... Futuramente, se virar, né? Se eu continuo com isso, poderia fazer entrevistas bem legais, né? Se já... A gente já, já chega lá. Através de talk shows gravados e produzidos na minha casa, podcasts e clipes musicais. Eu quero mostrar não só a expressão artística dependendo da categoria. Além disso, eu quero mostrar a vida desses artistas da nossa cidade, né? As suas histórias e a vida do backstage, né? Das pessoas que estão atrás do palco. E o que acontece atrás do produto final que o consumidor aprecia, né? O que mais? Uma coisa, agora, lendo de novo bem o projeto que eu acho bastante interessante e que eu quero deixar representado nessa ação como os artistas locais enxergam a cidade, mostrar o amor e o carinho que eles sentem pela população aqui e a vontade de ajudar e incentivar através de diferentes expressões artísticas. Então, eu já falei um pouco de meu projeto, né? Que a intenção é entrevistar pessoas fazendo percorridos pela cidade, como eles enxergam a cidade, como isso daí influencia na vida deles e na vida social deles para criar aquilo, né? Que eles têm o desejo de expresar aqui no Brasil. Esse aí é no caso dos artistas, né? Se eu for entrevistar artistas, né? Porque é a vida do backstage artístico em tempos de quarentena. Então, o backstage é atrás do palco. Atrás do palco acontecem muitas coisas e o backstage não é só o artista, né? Então, eu quero entrevistar... A intenção é entrevistar tanto a galera do backstage, né? Como o artista no palco e atrás dele. Então, as possibilidades são infinitas, né? Bom, infinitas dentro de um plano... Sei lá. Aí, enfim, como eu não tenho um artista agora e realmente eu tinha perdido um pouco a vontade de fazer esse projeto, esse vídeo é bem improvisado, assim. Tipo, não... Não sentei muitos para escrever um roteiro. Aliás, eu não tenho isso. Tipo, eu não sou comediante, eu não sou uma pessoa que está acostumada a estar frente a uma câmera. Então, simplesmente, estou sendo eu, né? Aí, enfim... Como eu não tenho um artista e decidi fazer isso aqui em última hora... Não, e também que vocês, a galera da cultura mandou, tipo, um incentivo. E aí, você vai fazer o vídeo e tal? Se o que é, eu falei... Ah, vou fazer, né? Então, a primeira entrevistadora da vida de backstage sou eu, né? Então, já falei um pouco de mim. Sou Adriano Zambrano, venezuelano, e tenho oito anos morando aqui no Brasil. Essa aqui é a parte interessante que me incomodava de fazer o vídeo. Que, normalmente, quando eu falo, alguém continua uma pergunta e aí eu respondo e eu começo a criar uma dinâmica do que é uma conversa, né? Então, aqui não. Aqui eu tenho que reagir como um maluco, né? Para fazer uma coisa que não foi bem pensada, mas que é... Poderia virar, sim, né? Tipo... Começo a me sentir um pouco mais confortável frente à câmera. Então, normalmente, quando eu falo assim Nossa! Sou venezuelano e tal, não sei o que. A galera... Hum... Venezuela. Sabe aquelas conversas de Uber? Sabe? Aí... Mas, principalmente, começa pelo sotaque as coisas, né? Eu, às vezes, sinto que as perguntas e as respostas já estão prefabricadas já, porque as pessoas continuamente perguntam por causa do sotaque, perguntam esse jeito diferente de falar e tal, não sei o que. Mas, enfim. Na entrevista que eu tenho que fazer para mim mesmo, eu queria falar um pouco da minha trajetória, falar um pouco da minha vida de freelance e queria falar um pouco do processo de morar aqui no Brasil, né? Como eu cheguei aqui no Brasil e como... Sei lá. as coisas aconteceram para eu ficar tanto tempo aqui quando nem imaginava, né? Então, assim... Eu tenho uma brisa de ter um talk show, né? De falar dessas coisas. Mas, como eu seria o apresentador, o mediador ou sei lá, eu estou entrevistando, a princípio, vou entrevistar a galera também da estrada que trabalham com artistas e fazem turnês e tal, umas pessoas bem legais. Vou começar falando de mim, né? Então, cheguei no Brasil há oito anos atrás, porque corri atrás, né? Me apaixonei por uma menina na época que veio estudar aqui no Brasil e eu vim atrás dela, né? No começo, eu não imaginava que eu ia ficar tanto tempo aqui e aí a gente acabou caçando e, bom, muitas coisas aconteceram. Os primeiros seis meses aqui no Brasil foram bem difíceis, né? Porque eu cheguei no Brasil sem falar o português, né? O que o Brasil, que eu entendi isso depois, é que o Brasil, o que sai pra fora, o que a galera consome do Brasil fora, é o samba e carnaval. São Paulo e Rio de Janeiro. Não imaginava quando eu cheguei aqui em que existia tantas coisas, sabe? Que o Brasil é um país rico em todos, em todas, em muitas coisas. Tipo, é uma cultura que eu nem imaginava, sabe? Que existia. E, lógico, eu já trabalhava, né? Lógico, não. Eu já fazia o que eu faço lá na Venezuela. Então, eu já tinha essa sensação de emoção, né? De ter a oportunidade de conhecer um país dentro de como as coisas acontecem, né? Então, é bem interessante, uma coisa que eu mantém bem empolgado do meu trabalho é essa, né? Eu não deixo de conhecer o país. Eu não deixo de conhecer a cultura brasileira. Tipo, sou bombardeado, além de andar na cidade, do fato de ir para o mercado, de ter uma vida dentro do país, eu sou dentro do meio artístico, né? Então, imagina como aquela informação e aquela coisa se duplica. Achei emprego, por sorte, ou destino, sei lá, como vocês quiserem quiserem chamar. Foi bem engraçado, porque eu estava andando no centro fazendo umas compras, já o dinheiro da poupança estava acabando, né? E, bom, não falava português, não tinha contatos, não conhecia a cidade, mas eu precisava trabalhar, né? E a única coisa que eu sei fazer é o que eu faço que eu já já eu comento, né? Porque até agora eu não falei do que eu faço. Estava andando no centro, já tinha mandado currículos para muitos lugares e estava acontecendo um evento na praça, né? Na praça é bem bem interessante porque a maioria dos países tem uma praça na frente de uma igreja, né? Mas é isso, era uma praça na frente de uma igreja aqui no centro de Campinas. Estava tendo um show e falei, nossa, até que enfim, hum, eu já sei que dentro da cidade tem uma firma de sonorização que faz shows, né? Porque eu não estava achando, sinceramente. Não estava achando e normalmente o serviço que eu faço é de boca em boca, é panelas, as pessoas passam o contato e tal e foi bem difícil, né? Entrar no começo aqui no mercado. Então, assim, vi o show, conversei com a galera com aquele portuinho mais puxado ainda que o portuinho que eu tenho agora, então, imagina, hein? E comentei, bom, eu sou técnico de som, trabalho com eventos e tal, não sei o que, eu estou procurando serviço aqui no Brasil, tá, 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 aí eles me passam o nome da firma que é essa firma aqui, peraí, comecei com essa firma, estou ao contrário, mas, enfim, é Piaf. Fica aqui em Campinas e foi bem legal, trabalhei cinco anos lá com registro e um ano sem registro enquanto estava fazendo a documentação para tirar o visto de trabalho aqui no Brasil e foi uma experiência incrível, né? Tipo, foi um bombardeio de várias coisas, comecei fazendo muito rodeio aqui no Brasil, essa firma, eles fechavam bastante licitação com a prefeitura de Campinas, então eu tive a chance de fazer vários eventos culturais bem legais aqui na cidade de Campinas, isso aí foi para 2013, 2014, mais ou menos. as coisas estavam acontecendo, estava acontecendo bastante coisa, né? Aqui em Campinas, não sei porquê, sinceramente, parou o fluxo de trabalho com a prefeitura, mas não sou político, né? Então, assim, eu vou deixar a política com os políticos porque a minha opinião eu não posso votar, então é isso. E não quero falar de política também. Fiquei cinco anos lá, fiz um, estando nessa firma, fiz vários cursos, né? De especialização na minha área, eu sou técnico de som, quando a galera pergunta, o que você faz? Eu sou técnico de som, eu sou técnico de som, mas a minha especialização dentro da área é de projetos de sonorização, tipo, desenho, alinhamentos de sistemas de sonorização para eventos de grande porte. Então, assim, eu uso softwares para fazer previsões acústicas de salas de eventos e conseguir dimensionar a quantidade de caixas, o posicionamento, correções acústicas, tipo, isso, né? Uma das coisas que são feitas para o show acontecer ser que dificilmente as pessoas sabem que existe essa profissão, Eles acham que é só o cara que aperta o botão e mexe e sobe o volume e tal e não. Não é isso. É um mundo, né? É difícil explicar o que acontece atrás de um backstage. São muitos, muitos profissionais. Muitos. Então, fiquei cinco anos nessa firma que eu comentei agora, Piaf, como responsável do sistema de sonorização deles. No começo, era simplesmente um técnico, os primeiros três anos, era um técnico, ia para eventos e fazia parte da equipe de pessoas. Então, se as coisas foram mudando, acabei como responsável do setor do som dessa firma, consegui atender artigos bem legais, fazer eventos bem legais. Mas, assim, uma firma que aluga o sistema deles para fazer uma parte do evento, né? Aí, por questões da vida, né? Eu comecei a ficar com fome, com fome de eu quero mais. eu não quero ficar presto só nesse tipo de eventos, eu não quero fazer só artistas sertanejos, eu não quero só essas, eu quero mais, eu quero conhecer mais do Brasil. Trabalhava muito dentro do restaurante São Paulo, no interior, e eu queria sair um pouco mais. Aí, virei freelancer, decidi virar freelancer e comecei a prestar serviços para uma firma que até hoje eu trabalho que se chama Loudness, que também é aqui da região. já com a Loudness essas coisas mudaram, sabe? Outro patamar. Outro tipo de ventos, outro tipo de artistas, outro tipo de exigências e as coisas estavam acontecendo, né? Tipo, comecei a trabalhar para outra locadora chamada Maxi Audio, tudo como freelancer, microempresário. Maxi Audio, uma das maiores do Brasil também. Faço parte do que é o Allianz, que é uma empresa que se chama PRG. A Allianz, é uma multinacional de eventos e eles têm um escritório aqui e, bom, a gente atende clientes desde, sei lá, Ford, Herbalife, Heineken, todos esses tipos de eventos corporativos gigantescos é a Allianz, a PRG, que coordena, né? E com outra locadora de São Paulo chamada Flex, que agora eles estão revolucionando o mercado de lives e essas coisas. Olha que interessante, eu estou olhando aqui e já estava em 19 minutos falando e eu achava que eu em 15 já ia ter pronto isso. Então, tem muita coisa para dizer. Tem muita, 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 muita coisa para dizer. Então, eu tenho mais 10 minutinhos para falar qualquer coisa porque a realidade é que eu preciso da grana, preciso daqueles 500 reais, eu estou desempregado, não faço eventos desde março, o único evento que eu estava fazendo era lá no Allianz Parque, na Arena Palmeiras, sem querer ofender se ter algum corintiano, algum sei lá, porque esse negócio do futebol no Brasil ainda não é comigo. Infelizmente, desculpa se ter algum torcedor ali que curta para caramba o futebol, mas eu não gosto. Então, enfim, lá o É ainda não está definido, foi na Arena Palmeiras e era um drive-in de carros e a gente estava fazendo uns shows e rolou mais ou menos uns três meses, mas eles revisavam a equipe já que todo mundo precisa trabalhar, então assim, a renda caiu, fiquei três meses sem receber um centavo, o aluguel atrasou, as contas atrasaram e começou a ter esse trampo, mas não é suficiente, eles tiraram 30% do valor do cachê que eu estava cobrando, então assim, as coisas complicaram não só para mim, para muitos, de muitas maneiras, eu não tenho filhos, eu só tenho que cuidar de mim, é difícil, eu nunca imaginar para o um cara que tem a mesma vida que eu, que não é ruim, e está nessa situação dos filhos, a esposa, e os donos de firmas, que a minha opinião é outra em relação com eles, que no próximo vídeo vou falar disso, um pouco das empresas são umas hipócritas, mas assim, depois, agora não, hoje o episódio do Adrian, então, essa parte, depois, quando chegou a pandemia, as coisas pararam, eu tive que ter uma mudança de ideias, eu tinha um estilo de vida e uma rotina bem agitada, ficava pouco em casa, agora fico muito em casa e com isso aí está me afetando, é complicado, porque não é só para mim, é muitas pessoas, eu tenho 14 anos fazendo o que eu faço e é difícil ter essa rotina, eu estou me conhecendo de outros jeitos agora, de como eu lido comigo mesmo por um período longo de tempo, uma coisa quando você está dentro de caça e outra coisa quando você está viajando e você não tem esse tempo para refletir nas suas coisas profundamente. Enfim, então, assim, já falei um pouco do meu projeto, falei um pouco do que eu faço, é bem interessante, nos próximos episódios vou começar a inserir um pouco mais de conteúdo e fotos e se realmente, né, esse negócio virar, com fotos, explicando um pouco melhor o que eu faço, como o backstage funciona, chamar algum artista aqui, andar por Campinas, fazer umas filmagens, conversar um pouco, né, para que as pessoas conheçam não só o artista, mas as pessoas que façam esse artista soar, né, porque assim, você pode ter um talento, isso aí sem dúvida, você pode ser uma pessoa bem talentosa, mas você precisa de meios, né, para esse talento ser exposto, né, e as pessoas que fazem isso, né, tipo, transmitir o que o artista está dizendo, são pessoas extremamente profissionais, extremamente estudadas, é um ramo é, 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 mas durante o evento problemas com o artista, então assim, os poucos eu gostaria de encaixar um pouco mais, porque vocês já viram que eu, que eu não tenho esse talento de falar em público e tudo mais, mas eu consigo levar uma conversa, pelo menos, né, com as pessoas conseguem fazer isso, a ideia, é, 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 aí, bom, como eu já tinha comentado, fiz um reforço pra mim, tipo, você vai mandar o conteúdo e tal, se eu não tenho conteúdo porque é, não tenho mais a câmera, não tenho mais o computador, tive que fazer com o telefone, são coisas que eu vendi pra, pra conseguir me sustentar nesses meses, mas, posso dar um jeito, assim, de, encaixar uns vídeos, umas imagens e fazer uma coisa um pouquinho mais interessante, já falei a vida de pandemia, bom, aqui eu tenho pouco tempo, em cinco minutos, que eu posso falar em cinco minutos sobre meu projeto, que eu já não falei em vinte e cinco minutos, né, eu tenho cinco minutos pra vinte e cinco minutos, que eu já falei, então eu preciso fazer uma conclusão, né, tipo, concluir isso aqui, vamos concluir, a verdade é essa, preciso do, dos, desculpa, preciso do, dos quinhentos reais pra me sustentar um pouco mais, não tenho vergonha disso, nada, graças a Deus, eu fui ajudado, assim, mandar umas cestas básicas, tal, mas, são opiniões, opiniões que eu gostaria de falar, né, porque, quem que mandou a cesta básica, né, donos de firma que eles demitiram todo mundo, por exemplo, uma das coisas que eu gostaria de falar mais pra frente, não quero, não quero falar o nome, mas tem muitas empresas que demitiram 100%, quase 100% do pessoal deles de um dia pra outro, né, e não fizeram nada por isso, muitos artistas também que saem pra, pra live, né, e falando que é, que é, a galera da graxa, que eu também conheço palavra, eu tenho uma coisinha com a palavra graxa, porque não é graxa, a gente é uma engrenagem, né, tipo, não é só o relógio, não é só a graxa, é uma engrenagem, aquela engrenagem, a parte, a parte de produção do artista, a parte de criar o conteúdo do artista, a parte de, de criar uma imagem, a parte, de sonorização, a parte de luz, é tudo, é uma engrenagem, não é só a graxa, gente, e eu fico, fico, fico assim, não doído, né, mas, fico indignado com a galera técnica, que fala, não, nós somos a graxa, não, cara, você não é a graxa, velho, não, você não é a graxa, não, os produtores não são a graxa, ninguém é a graxa, né, o artista não é, não é só o carro e o motor, ou a pessoa que sobe no palco, né, então, tem o conflito com vários artistas que vão pro palco e falam, não, porque a galera é da graxa e temos que apoiar e tal, mas eles, por trás disso, demitiram todo mundo, sabe, assim, e são lá na cesta básica e os caras têm milhões, então, é um pouco difícil falar agora disso, sem tocar o esquema da política e um monte de assuntos, mas é a minha opinião em relação com isso, né, não vou falar artistas, não vou falar o nome de artistas, não vou falar o nome de impressas que fizeram isso, mas são várias, são várias, tem mais dois minutinhos para concluir, não é a primeira vez que eu faço uma gravação do tipo assim, e falo dessas coisas, mas agora que eu mesmo me incentivei, entrei, me inscrevi e tal, não sei o que é, porque não me permiti fazer isso, então, assim, para os próximos, eu vou tentar fazer uns vídeos um pouco mais elaborados, vou continuar falando um pouco da vida do backstage, nada, galera, a vida que segue, né, todo mundo está passando por um momento difícil agora, e está todo mundo vibrando muito baixo, então, é interessante, porque as pessoas, nesses meses, estão se conhecendo um pouco, um pouco melhor, né, igualmente, então, eu tenho esperança que as coisas vão melhorar, sim, e temos que tirar isso do pensamento coletivo, que as coisas não estão melhorando, as coisas estão melhorando, sempre melhoram, porque se o pensamento negativo, altera o equilíbrio das coisas, tem mais 30 segundos, fiz meia hora, sei lá de que é, espero que alguém tenha gostado, e bom, se precisar me contratar, tem meus contatos ali, vamos fazer um puta de um show, obrigado, 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 e aí, tchau, 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 Obrigado.